Se tem um país que a gente gosta de acompanhar de perto, é a Suécia. A Suécia, a gente gosta, na verdade, de acompanhar de perto a Suécia e a Dinamarca. Por que? Explico. Dinamarca porque parece que sempre foi o norte, o grande objetivo de qualquer pessoa de esquerda, não só do Brasil, como dos Estados Unidos também, né? Aquela história velha lá do Bernie Sanders que jura que os caras são socialistas, né? A Suécia também. A Suécia é, vamos dizer assim, essa visão elevada a outro tanto, como se fosse um socialismo quase hardcore misturado com o capitalismo, que é uma social democracia, sim, é, de fato. Mas isso o pessoal vê de uma maneira um pouco mais distorcida do que acontece. A Suécia é mais hardcore que a Dinamarca, sempre foi, tá? Mas o que a gente gostaria de pegar aqui? Por que a gente está montando esse programa hoje? No nosso e-book, a gente fala do nosso conceito de história, né? Que a história é alguma coisa que você vai concentrando um conjunto de fatos, um conjunto de situações, até que você tenha uma visão mais ampla. E essas histórias, geralmente, são aquelas que explicam melhor um, vamos dizer assim, o panorama macro de algumas situações geopolíticas. Então, assim, dá para encadear algumas histórias aqui. E eu começaria, para quem não ouviu, com o episódio 5 do Saindo da Bolha, que chamava Cruzando o Mediterrâneo, que fala sobre as levas de imigrantes que saiam do norte, saiam via norte da África, em direção da Europa, passando pela Itália, indo para vários países, tá? Inclusive, fala um pouco sobre Suécia. Então, assim, encadeia, vamos dizer assim, dispara esse processo todo na história do Cruzando o Mediterrâneo. Aí, em 2019 ainda, só que em novembro, a gente fez um outro episódio, depois a gente até replicou, uma vez chamava Suécia em Chamas. Eu vou ver se eu consigo colocar, pedir pessoal por no YouTube Suécia em Chamas lá. Ele está com o favorito saindo da bolha, alguma coisa assim. Se vocês quiserem ver como funciona um pouco mais de perto, a gente já contava isso em 2019, ou seja, um bom tempo atrás. Mas a bagunça que estava virando a Suécia em função da política migratória deles, que depois, mais tarde, eles tiveram que fechar a porta. Não deu certo, tá? Então, a sugestão para quem quiser entender o conceito da história toda, ou ouve esse, depois ouve os outros dois, ou, na sequência, episódio 5, depois o Suécia em Chamas e depois esse, tá? Minha sugestão seria essa aí. Vocês vão ver de alguma forma aí, lá de trás para cá, como é que essa história se processa. Mas é isso aí. A direita na Suécia está ganhando espaço, tá? Nunca é fácil, principalmente em países como a Suécia. E a gente quer contar um pouco mais desse crescimento da direita na Suécia nesse episódio de hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da Bolha Menos notícia, mais informação para você Suécia em Choque Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 194 e a gente vai falar mais uma vez de Suécia. Muito bem. Nosso jabazinho hoje vai ser curto para jabazar e vai ser um pouco longo para agradecer, porque vocês são fó, tá? Vocês são parça, como se diz, né? A gente agradece muito, 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 muito tudo que vocês têm ajudado a gente, seja por contribuição, seja por pautas, seja por pix, seja por apoia-se. O podcast está de pé, graças a vocês. A divulgação é toda de vocês, gente. Não é rede social que dá, vamos dizer assim, uma apresentação orgânica que a gente tem. Não, é um podcast que cresceu do nada, ouvindo, sei lá, eu, o Mr. Way, a minha irmã, um amigo meu lá de fora, o Quinto Elemento lá no Canadá, e do nada, de repente, começou, começou, começou. Ah, é devagarzinho, é pequenininho. Pô, gente, é devagarzinho, é pequenininho. Mas tudo que a gente conseguiu foi graças à divulgação de vocês. 100%, tá? E a gente agradece isso demais. E não pode deixar de agradecer também as contribuições, que é o que a gente vai fazer hoje. Lembrando que quem contribui para o Saindo da Bolha está, na verdade, também ajudando aquelas pessoas que não podem contribuir, tá? Seja com um real por episódio, seja com apoia-se, seja com pix de vez em quando. Vocês que estão fazendo essa contribuição financeira são aqueles que estão ajudando, aqueles que não podem contribuir e que chegam à nossa mensagem aí que a gente tenta fazer com o máximo de capricho, tá? Só vou pedir então para quem não fez ainda entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no nosso botão lá no follow e também contar para os seus amigos, como sempre, já que isso é fundamental, que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta o politicamente correto. Então, vamos lá. Faço questão. Vamos dividir, como sempre, em dois blocos. O pessoal do Pix, o pessoal do Apoia-se em ordem alfabética, tá? Sempre em ordem alfabética aqui. Vamos lá, então. No Pix, mês de agosto, tá, gente? De agosto. Guilherme, mês de agosto, tá? Entenda isso. Muito bem, vamos lá. Acácio S. Adalberto, CV, JR Amauri, TC Arsenia, V, da C Salve, prima Benízio, grande Benízio Tudo bom aí? Benízio, M, JR Cláudio, SS Edelson, da SC Fernando, SS Fernando faz tempo também, Nossa Senhora Ele tá sempre lá no Twitter também Francisco Henrique, CD Tá lá, todo episódio ajudando a gente Gisele, F de M Obrigado Gustavo, A, L Ilda, I, K, K Perdão, I, I, K Sempre aí também Jandeir, F, M José Pedro, Y, P Também Josué, R, da S Sabe Josué? Julene, M, J Julene, M, J Luiz, Gustavo L, M Márcia Às vezes eu me embanano que eu vou falar o nome Não vou falar o sobrenome Faz uma bagunça aqui Mas vambora Marcelo, Gustavo M Márcio, M, V Marco Aurélio S, N Patrícia, SS Salve Patrícia Rafael, L, dos S L, dos S Ficou legal Reginaldo, O, S Renato A, da C Acho que pediu pra falar o nome completo Vou ter que me retratar com ele depois Porque tem gente que fala Não, pode falar o nome completo Roberto, Alexandre, M, V Rodolfo, V V, tá Rodolfo, V, V Sempre ajudando a gente na divulgação Obrigado Rodolfo também Rodrigo, da TT Ronaldo, S, de S Rui, C, G, N, T Samuel, RP O, indefectível, Tércio, FL Muito obrigado, Tércio Vinícius, MC Wesley, C, D, L Deixa eu ver se tá aqui mais Isso aí Isso aí, a turma toda do Pix E agora vamos falar o pessoal do Apoia-se Também, até tinha comentado no programa anterior Que a gente fez sobre o assunto Tem nego aí completando Dois anos de doação via Apoia-se Muito obrigado Tá, de verdade Vamos lá então pro pessoal do Apoia-se Adriano, GF Anderson, M Clóvis Alberto Bloch O homem Fábio, joga nas dez pontas Fábio e M Israel, D, A, S João Luiz P Salve, João Luciano D, P, F Marcel E, da S Essa turma toda faz tempo, viu gente Márcia R, da F PHBL Rita Jorge Rodrigo M, F Rogério B Sérgio A, D Direto, hein Sérgio P, também faz tempo Soraya F Tarcísio R D SS Tá Lembrando então que essa aqui é a turma do Apoia-se Até o mês de agosto Então tem gente que entrou em setembro Vai ficar bravo com nós Beleza É isso aí então Todo mundo agradecido Coração da gente ficar apertado De verdade Povo bom esse nosso Ô Jesus Cristo Obrigado pra todo mundo Obrigado mesmo Vamos em frente E o que segue As eleições suecas Vamos deixar bem claro Não existe exatamente uma Direita na Suécia Significativa Até pouco tempo atrás pelo menos não tinha Imagina que a maior parte daquilo Que se costuma chamar de direita Por lá Seria o equivalente A um monte de Angela Merkel Tá Uma direita canadense Tudo muito soft Vamos dizer Como se fosse Democrata cristão Europeu Que fica com cheiro de Social-democracia Liberal Com cheiro de Social-democracia Centro-direita Com cheiro de Social-democracia É tudo uma direita Muito soft Muito Como é que eu posso dizer assim Apegada à União Europeia Num sentido Além do aceitável Por exemplo É um pouco Muito pouco É nacionalista Tá Mas tem um partido Nacionalista Com uma pegada assim De direita mais forte Tá É Que são os Sueco-democratas Tá É SD Vou chamar daqui pra frente Sueco-democratas É Seria o equivalente Mas agora um pouco mais bem sucedido Do que na Alemanha A tal da FD Tá Na FD Eles tem um partido mais forte Da direita Só que mais organizado Mais zoneado E não consegue crescer Tá Pois bem Nesse ambiente aí De crescimento De uma direita Um pouco mais Tradicional Imagina O que que aconteceu No processo Pré-eleitoral Por lá Vamos lá Vamos lá Alguma coisa Totalmente diferente Que vocês nunca ouviram falar Né Pesquisas Ah Meu Deus O que que será Que acontecia Nas pesquisas Lá na Suécia Pois é No período Pré-pandêmico As pesquisas apontavam Antes da pandemia Tá O SD Né Os Sueco-democratas Como líder Nas pesquisas De opinião Foi um Susto gigantesco Foi assustador Entre aspas Para a Suécia A Europa Ficou de cabelo em pé Né A Europa limpinha Em geral Mas a A social-democracia Lá Foi salva Pela pandemia Isso aconteceu Gente Em outros países Também A Alemanha A Merkel Tava mal Pra caramba Das pernas Até a pandemia Entrou a pandemia Salvou a pátria Tá Na Suécia Foi a mesma coisa Os sociais-democratas Tavam Mais sujos Que pau de galinheiro E os Os sueco-democratas Começaram a crescer Muito Tavam em primeiro lugar Em pesquisa De intenção De voto Na época Pois é Grandes crises Grandes crises Fazem as pessoas Correrem atrás Do que? De proteção E essa proteção Que geralmente A pessoa Pá A cabeça dela Diz Quem vai me proteger A essa hora? O Estado E aí nesse momento Quem está No governo E principalmente Se for estatista Acaba ganhando muito ponto Foi o que aconteceu lá Com isso Os Como é que é Os sueco-democratas Depois Vamos dizer assim Perdão Os Os sociais-democratas Voltaram a subir Passaram a ocupar O primeiro lugar Nas pesquisas E os Suecos-democratas SD Começaram a cair Caíram bastante E de lá pra cá Desde a pandemia As pesquisas Nunca mais deram Grande vantagem Não Grande vantagem Nenhuma vantagem Para os sueco-democratas Eles ficaram ali Sempre Nada muito além Dos 17% Mais ou menos Até Que Ora, ora, ora Que surpresa De uma hora Pra outra Começou um processo De Aspas Correção Nas pesquisas E aí Os SD Os sueco-democratas Começaram a despontar Novamente Em questão de duas Três semanas Subiu pra caramba Olha que coisa estranha Primeiro passaram os moderados Que fazem parte Dessa direita Perunomútil E até a data Da eleição Já estavam aí Pesquisas apontando 20, 22% Sabe aquela subida Estranha Nas últimas duas semanas Essa mesmo Essa correçãozinha aí O resultado No final das eleições É que os SD tiveram 20,5% E aumentaram Em 11 O número de cadeiras Lá no parlamento Deles Fazendo com que Eles passassem a ser A segunda força Política do país Uma coisa Fora do comum Pra padrões Suecos Tá Esse foi o sonho Vamos dizer assim Que a A FD Sempre tentou E nunca conseguiu Porque eles são uma zona Mas lá Os SD Conseguiram Na Suécia Tá bom Mas E daí Se eu sair da bolha O que isso quer dizer Efeitos colaterais Bom Com a ascensão Da direita real Aí sim Coube a primeira Ministra lá Da Suécia Pedir as contas Mas lembrando Sempre que Em se tratando De principalmente Num país Com a mentalidade Uma cultura Muito mais À esquerda Lembrar que as coisas Não são tão fáceis Assim Tá Depois do impacto Inicial E assim Foi chamado De surpreendente Pelo New York Times Ou Uma mudança drástica Segundo a imprensa Alemã Que coisa Eles sempre se surpreendem Né Uma coisa Impressionante Qualquer vitória Da direita É uma coisa Super surpreendente E tem que ser Achado alguma Desculpa Ruim Ruim Tá Porque assim 20, 30, 40, 50% Do eleitorado Não representa Uma posição política Para os jornalistas Representa algo Estranho Algo Problemático Tá Então foi Uma mudança drástica Foi uma coisa Surpreendente 20 e poucos 21% Nem isso Dos votos Da Suécia Dos eleitores suecos Terem ido para a direita Oh Que coisa terrível Né Como pode acontecer A Suécia É o berço Do aspas Liberalismo nórdico Pois é Mas aconteceu A questão é que O crescimento Da direita Em diferentes países Não só europeus Mas principalmente Uma Europa Basicamente Social-democrata Assusta Muita gente Mas é muita gente Que assusta Que fica assustada Com isso Porque essa bolha Lá realmente É muito grande Mas não tem nada De surpreendente Não É tão Aspas Surpreendente Como foi Aspas Surpreendente A vitória do Trump Em 2016 Lembra né O Trump foi eleito Até a véspera A Hillary Tinha mais de 90% De chance de ganhar Ganhou Oh que surpresa Foi assim Que aconteceu Sempre é uma grande Surpresa Não existe naturalidade Na vitória De um candidato De direita Ou populista Ou nacionalista Como vocês queiram É sempre uma coisa Surpreendente Surpreendente Para a bolha Da imprensa Pense bem Para quem está Acostumado a ver Águas calmas Como é o caso Lá na Suécia Qualquer corrente É assustadora E os Perdão Os Suecos Democratas Eles Em 2010 Eles começaram A carreira Vamos dizer assim O partido Com 6% Dos votos E na época Já foi uma coisa Assim Hum Não sei não No começo A raiz Do SD Era um partido Meio Esquisitão Tinha realmente Uma turma Meio da pá virada Ela misturada No meio Mas o partido Cresceu Se estruturou Foi perdendo aquela coisa Meio franja Ideológica E apesar De isso tudo Ele não abriu mão De muitos Dos seus princípios Por exemplo É e continua Sendo anti-imigração É e continua Sendo anti-Islam No sentido De inserção Da cultura Dentro da Suécia Então algumas coisas Não perdem mesmo Independente De eles terem ficado Mais vamos dizer assim Civilizados Com o passado Tempo E com isso Eles passaram De 6 para 13 De 13 para 18 E agora chegaram A 20,5% Ficando em segundo lugar Nas eleições Por lá E isso É o que assusta Os caras lá na Europa De maneira geral E mais ainda Assusta Muito mais ainda Porque boa parte Desse crescimento E boa parte Desse apoio Vem do público Jovem A direita De vez em quando A direita Está virando A nova esquerda Antigamente A esquerda É o mainstream Nós somos Os caras estranhos Nós viramos Os repongas Dos anos 80 E os jovens Em certo sentido Estão acompanhando isso Pois bem A primeira ministra Magdalena Anderson E Anderson Lá é meio Silva Ela picou a mula Porque Ora Fica difícil Com a direita No calcanhar Principalmente Quando os partidos Da coalizão Que apoiavam ela Antes Resolveram Não seguir apoiando Sendo que Parte desses partidos Que acompanhavam A ex-primeira Ministra Eram partidos Da dita Direita Limpinha Outra surpresa Não tão surpreendente Ainda foi o Tal do Partido Feminista É um partido Pequenininho Que tem por lá Que nessa eleição Perdeu praticamente Todos os votos Que tinha E ficou com 0,05% Dos votos Totais Nossa senhora Que timaço Os caras O que acontece É um argumento Que dentro Dessa história Que a gente Acompanha Hoje Dessa Interseccionalidade Tentando se Reforçar Como força Política Tá se mostrando Uma derrota Alguma coisa Então Tá mudando Na Suécia E isso tem Tudo a ver Com o que tá acontecendo Aqui no Brasil Também As pessoas Estão percebendo Que o discurso Atual Que usa o disfarce De proteção De proteção De minoria De proteção De meio ambiente Quando na verdade É uma evidente Tentativa de aumentar O controle Por parte Do establishment Tá começando A fazer Água E não é pouca água Não tá É água suficiente Pra fazer a Suécia Dar uma guinada À direita Mesmo sabendo Que em algumas Pequenas localidades Por aí afora Veja bem Lá na Suécia No caso Especificamente O número De eleitores Foi maior Que o número De habitantes Nessas cidadezinhas Estranho né Essas coisas Acontecem Acontecem Aconteceu A mesma coisa Na França Lembra Quando a Le Pen Estava lá disputando Parte da direita Francesa Falou Não Le Pen Eu não apoio Acontece isso Com frequência Também na Alemanha Não pode ter apoio A AFD Não recebe apoio De absolutamente Ninguém Mesmo Por exemplo Sendo o caso Dos Da democracia cristã Lá Do partido Da América Ser Aspas De direita Então a AFD Sempre Está sozinha Ela só vai conseguir Um dia Um governo Quando ela conseguir 50% dos votos Essa é a brincadeira Tentar fazer com que Nunca tenha um governo De direita Nos países europeus Só que aí No caso por exemplo Eles tiveram Vinte e tantos por centos Não vão conseguir Fazer um governo De maioria Mas bastaria Que os partidos De direita Mesmo que se fossem Limpinhos Se alinhassem Que seria possível Ter uma força Para que se criasse Um gabinete Com esse grupo Mas sempre Tem mais Vamos falar um pouco Mais do ambiente Por lá agora Crise energética A Suécia Está Fafé Fifofu Totalmente Por causa Da crise energética Europeia Geral E isso não agrada A população Evidentemente Mas isso Não agrada Principalmente A população Chamada Por eles Por eles De Deseducada População Deseducada O que isso Isso quer dizer Quer dizer Aspas Esses Ignorantes Pobres Trabalhadores De classe média Pequenos empresários Que evidentemente Sentem a pele A crise na pele Não tem nada De deseducado Aqui Essas pessoas Só não querem Pagar preços Absurdos Superando energia E que não querem Que esses preços Continuem crescendo E não querem Cada vez mais Imigrantes E não querem Falta de alimentos Supermercado É chato pedir isso Eu não acho Eu não acho Que tenha nada De deseducado Pedir uma solução Para esse tipo De problema Afinal de contas É para isso Que tem o governo Se o governo O governo já é uma coisa Chata Imposto já é uma coisa Que é difícil de engolir Além de tudo Os caras não resolvem isso Por favor Então sinal Que nós estamos No caminho errado Ontem mesmo Eu estava vendo Um pequeno industrial italiano Com uma conta de luz De quase Um milhão De euros E o que é isso Gente Na boa Como é que se vai Se tratar as coisas De uma maneira natural É gente Está meio caro Esse mês Sua conta de luz Vai ficar um milhão de euros Não dá para fingir Que não está nada acontecendo Fingir que é É É assim Fazer o que Não Não é assim Fazer o que Na boa Só acha que a sociedade Vai levar isso Na boa Quieta O cara Que não tem Como passar Necessidade Existem esse tipo De pessoas Por que Como é que esse cara Vai passar necessidade Porque o cara Já é milionário Ou E aqui é muito sério Porque ele tem Boquinha do Estado Essa classe Por exemplo Nossa Artística Alinhada À esquerda Festivamente Tem muito disso Os caras Já estão montados Na grana Até pouco tempo atrás Não faziam nenhum Nenhum Não tinham vergonha De mostrar a casa Fazendo entrevista em casa Para mostrar que tinha Uma casona Maravilhosa Toda Agora está um pouco Mais recatado Esse pessoal Mas é uma turma Que já está montada Na grana Então é claro Que para eles Dá para defender Uma aspas Ideologia Que não vai Doer nada Para ele E pior Se os amigos Desses caras Voltam para poder Pô Double bônus Porque eles vão Continuar enchendo Meu bolso De dinheiro E eu vou continuar Tendo minha vida Na babesca Então Eles podem continuar Não pode falar Defecando E andando Para a população Em geral Derivei Total Em suma Assim como nos Estados Unidos Desculpa Assim como nos Estados Unidos Em que o público Que eles chamam lá O blue collar O trabalhador Ou na França Ou no Brasil Também Também na Suécia A ascensão da direita Também tem tudo a ver Com uma elite Que aperta A classe média Sem parar Usando os recursos De poder Conhecidos Classe média Classe baixa E o que são Esses recursos De poder Conhecidos Deixar o cara Cada vez mais pobre E deixar o cara Cada vez mais preocupado Com medo E a gente já viu A pandemia Provou Que esse esquema Cola Descaradamente Cola O povo Hoje Está mais pobre Do que antes E aí Tem excesso De mortes No mundo todo E até hoje Tem retardado Desculpe Defendendo Políticas públicas Que foram Impostas lá atrás E ainda defende Até hoje Como defendiam No passado Certas Obrigatoriedades Não funcionou Não rolou E o pessoal Defendendo Da mesma forma Mesmo mais pobre Mesmo Uma situação Mais difícil No caso Sueco Os democratas Suecos Ficaram Com um Em cada quatro Votos dos trabalhadores E só Um Em cada Seis Eleitores Com trabalho Mais qualificado Vamos dizer assim E por que isso? Por que eles Conseguiram Pegar A classe Trabalhadora Para eles Porque é o cara Que está vendo Claramente Que é A elite Econômica A elite Política Não está Nem aí Para ele Olha gente Você não vai poder Comer mais carne Olha cara Você não vai poder Ter mais carro Combustão interna Olha cara Você não vai poder Mais viajar para fora Porque você suja o ambiente Olha cara Você não pode Fazer nada Porque tudo é ruim A não ser Que seja eu Então o cara fala Bom Esses caras Hoje é o que estão Nos representando Lá no parlamento Então eu não quero mais Então eles vão começar A mudar Eles achavam Que esses caras Eram sujeitos Que defendiam os trabalhadores Mas obviamente Não é Demora um pouco Para perceber Demora Mais uma hora vai Ou seja Aquilo que a gente Tem falado há muito tempo A dita esquerda Entre aspas Mudou demais E conseguiu Mudar demais Para pior Eles não querem Nada com você Repara uma coisa Repara uma coisa Quando Esse processo E a gente fala Nos episódios anteriores Sobre a Suécia Quando essa turma Essa turma imigrante Começou a chegar Na Suécia O que os caras Fizeram lá Começaram a socar Todo mundo Numa área só Primeiro lugar Porque De verdade Os suecos Não são exatamente Muitos sujeitos A se misturar Com o pessoal de fora Vamos dizer assim É um misto De cultura deles Com vergonha De não estar fazendo Nada a respeito Politicamente correto Então Vamos trazer um monte De gente de fora Mas deixa ali no canto Para não sujar meu país De verdade É isso Então eles estão Concentrados em guetos E isso significa Concentração em guetos Menos possibilidade De se misturar Na cultura sueca Consequentemente Mais violência Com o passar do tempo E inclusive Uma coisa que É absolutamente Surpreendente Para qualquer sueco Casos de violência Com granadas Granada Não sei que cidade Você mora Talvez a sua cidade Seja violenta Mais violenta Menos violenta Mas quantos ataques Com granada Você viu ultimamente Na sua região Eu não vi nenhum Tá Outro caso Muito típico Estupros Muito O crescimento De estupros Na Suécia É uma coisa absurda E sendo o seguinte Estatística Não tenho nada Com isso 40,8% Dos casos De estupro Foram Praticados Por suecos Cujos pais Eram suecos 40,8% E 47,7% Nascidos Fora da Suécia Tá A maioria deles No Oriente Médio E no Norte da África Opa Da onde que veio Aquela turma Que a gente está falando Lá Do cruzando O Mediterrâneo Isso significa Então dentro Da proporção Da população A grande maioria Grandessíssima maioria De suecos Natos Versus Os imigrantes A maior parte Dos estupros Hoje ocorridos Na Suécia De longe É Dos imigrantes Que não podem ser Tocados Entendeu Não pode se falar A respeito Então ao invés De falar a respeito Tomar atitude A coisa corre solta E chega nesse ponto A elite Não quer discutir Esse tipo de coisa Não pode Porque isso é uma Confirmação de culpa Quando nós fizemos Nosso programa Lá em 2019 Acho que a gente Mencionou A viagem Do jornalista Lá do Timpu Para lá Para a Suécia E as dificuldades Que ele teve De fingir Que Das autoridades Na verdade Fingir que estava Tudo bem O governo local Estava tentando desmentir Que existiam As tais No-go-zones Ou seja Áreas em que Nem a polícia Podia entrar mais E não conseguiu Hoje Nem eles conseguem Tentar disfarçar mais Eles sabem que tem mesmo Tem uma série De coisas Óbvias Que passam Pela nossa cara E que explicam isso Uma delas É que A maior parte Dos trabalhadores Aspas Qualificados Passaram mais tempo Dentro das universidades Que Basicamente São o antro de esquerda Certo Por isso que Eu não quero falar A respeito Porque a minha Crença De que Esse multiculturalismo Está funcionando Super bem Vai pegar mal Então por mais Que o cara Tente Ser impermeável Em quatro anos De faculdade Que ele vai ficar lá Sendo martelado Ele vai ser impactado É uma universidade De um lugar Onde se afirma Por exemplo Constantemente Que a cultura nacional Não tem valor Isso é muito forte Na Suécia Tanto Eles tentam A todo custo Minimizar A cultura Originária Sueca Para falar Sobre Multiculturalismo Aquela Mamba O tempo todo Então a pessoa Que está o tempo todo Tendo o país dele Sendo reduzido Em termos de cultura Ele vai acabar Se sensibilizando Mais com essas questões De migração E não racionalmente Em relação Ao assunto De migração A questão Não é você Ficar triste Ou feliz Ter pena Não ter pena A questão é ser Racional Está funcionando Ou não está funcionando Só isso Então deixa eu pegar Um caso paralelo Recente aqui Teve Bastante barulho Principalmente Na bolha Direita Brasileira Internacional Que é a questão Do governador DeSantis Ter feito aqueles Dois aviões Lá e mandou Cinquenta Imigrantes Para Martha's Vineyard Lá na Massachusetts Para quem não sabe Então é isso O governador DeSantis Da Flórida Catou um monte De imigrantes Socou no avião Mandou lá para Massachusetts Que é Essa região De Martha's Vineyard É onde moram Os super super milionários Inclusive onde O Obama Tem a casinha Dele lá Uma puta De uma mansão Tipo Olha Já que vocês São tão liberais Vocês são tão bacaninhas Já que Martha's Vineyard É considerado Praticamente Um centro De apoio Psicológico A causa da imigração Então faz o seguinte Pega vocês E fiquem cuidando Dos imigrantes Aí Cinquenta só Só cinquenta E isso gerou Um choque Gigantesco Os caras falam Nossa ele não pode Fazer isso Ele está tratando Os imigrantes Como lixo E aí rapidinho Esses bilionários Milionários Que falam Que defende Os imigrantes Pegaram E botaram A turma toda Em ônibus E mandaram Embora de lá Também Essa é a famosa Hipocrisia Dessa turma Então Muito o cara Ficou chocado Como é que o De Santos Poderia fazer uma coisa dessa E que ele estava fazendo isso Com finalidade política E não é engraçado isso Porque todo discurso Contrário Também tem finalidade política O fato é que Eles não queriam ficar com o imigrante lá Por nada E chamaram de crise Uma crise humanitária Em Marta's Vineyard Cinquenta carinhas Cinquenta imigrantes Criaram uma crise humanitária Na ilha Porque lá não tem espaço Para pobre Basicamente é isso Mas voltando Se a maior parte Se a maior parte das pessoas Que hoje votam Na aspas Esquerda São Trabalhadores Qualificados E o trabalhador Braçal Busca a direita Com refúgio E isso não é suficientemente Óbvio Para mostrar que a esquerda Não representa mais Irlandeses nos Estados Unidos Duro Tomou uma surra No meio de uma manifestação Porque ele denunciava O movimento gay Ele denunciava o movimento gay Por estar sendo o que? Divisionista Por focar numa ultraminoria Que são os trans E porque está havendo O processo desses caras Aos poucos De tentar Normalizar A pedofilia E aconteceu Foi lá Denunciou isso Apanhou Tomou uma surra Um velho de setenta e quatro Desculpa Um velho Um senhor de setenta e quatro anos Ou seja Já era As minorias Vão ser descartadas Assim que a coisa fechar de vez Assim que os objetivos Foram em conta Isso é clássico Cada uma dessas minorias Aos poucos Vai ser jogada Para fora do caminhão Não precisa ouvir O saindo da bolha Quem para Para pensar um pouco Presente o que está errado Mesmo que não consiga Enxergar exatamente O panorama Quantas pessoas Que vocês não conhecem Não falam Para você De vez em quando Que as coisas Estão meio estranhas Que as coisas Estão meio violentas Até Nas argumentações Nas interações E aí como sempre A violência Vem da direita E as pessoas Intimamente Sabem que não É verdade E fica tudo Meio cinza E aí cara Aí as pessoas Vão buscar Alternativas E acontece Como na Suécia Começam a votar No partido Que antes Falar o nome Se quer falar o nome Do partido Do partido Perdão Era quase um palavrão A migração é essa É assim que se processa As pessoas sabem Que tem mais violência Por lá As pessoas sabem Que o governo Está mocosando Dados Está escondendo Ela sabe É sensível Está acontecendo na rua As pessoas sabem Que está sendo criado Um estado Dentro do estado No caso da Suécia Está com pequenos Nichos regionais Puramente islâmicos Está na cara O cara passa na rua Ele vê isso Então não adianta A elite política Do país Falar Que é assim mesmo Que não está acontecendo Que funciona Por um tempinho Depois está ruim Agora daqui a pouco Os caras vão percebendo E o despertar Vai acontecendo O sujeito Que tinha dúvida Ontem Passa a ter certeza Hoje Claro Tem os palmandados Que vão negar Para sempre Mesmo que exploda Uma granada Debaixo do carro dele Mas a tendência É que as pessoas Vão lá Percebendo O que está acontecendo E isso gera Uma migração É o tal A ideia do movimento Walk away Lá nos Estados Unidos São as pessoas Que seriam Minorias Principalmente Que montaram Movimentos E assim Eu não aguento Mais democrata O partido democrata Estava sendo enganado Fazia anos E isso vai acontecer Na Europa também Eu não sei se eu falei isso Apenas dois países No mundo Tem estatísticas Específicas De violência Para ataque Com granada Que já é uma coisa maluca México E Suécia Deu para entender O pepino Que esses caras estão A partir de uma informação Simples Um fato Simples O país A Suécia Ela está tendo Que fazer Um levantamento Assim Roubo de banco Roubo de carro Violência com granada Como assim Você não tem isso Na cidade mais violenta Brasileira E é engraçado O Trump Falou lá atrás A Suécia Já está passando E vai piorar É uma questão De problemas Sociais E culturais Na época O Trump falou isso Tomou 300 tijoladas Onde já se viu Suécia Onde já se viu Pois é Ele estava certo Assim como ele estava certo Também na questão Da crise energética alemã Mas era óbvio Só que a Como é que eu posso dizer A elite fofucha Protegida pela imprensa Coloca esse tipo De tema Para baixo do tapete E quando uma grande liderança Fala a respeito Como era o caso do Trump Isso acaba gerando luz Sobre o tema E aí O que eles tem que fazer Eles tem que criticar O emissor da mensagem Mas não corrigir o problema Vale para o Trump Vale para a Le Pen Vale para o Bolsonaro O populismo No bom sentido Acaba sendo O inimigo De tudo isso Que está acontecendo Hoje Ao contrário Do discurso atual Onde o problema São os jacarés Da Tasmânia A emissão De CO2 Da moto O cano do plástico Da sua Coca-Cola A vida das pessoas Está focada em Alimentar o filho Poder andar na rua Sem ser Explodido por uma granada Ou ter o seu pequeno negócio Incendiado numa manifestação Do Black Lives Matter Os nossos objetivos São muito mais simples E isso é a vida real E as pessoas Querem isso De volta Enquanto esse Redespertar Estiver acontecendo Mais os partidos De direita Vão crescer Menos o argumento De que pobre direita É palavrão Vai funcionar Menos as pessoas Vão querer discutir Banheiro trans E mais vão querer saber Se tem esgoto ligado Na casa dela Para que o filho dela Não fique doente Toda hora Não é pedir demais A Suécia Hoje É a prova viva De que esses caras Essa elite econômica Os cheirosos Pseudo-liberais A esquerda Identitária Não estão Nem aí Para você E nem para a população Em geral Que a nossa representação Política Geral Tem sido A cada ciclo eleitoral Uma farsa Cada vez maior E que Se o problema É esse Está na hora Então De colocar No poder Pessoas que não tenham Problema Em pegar Lanchada Para carpir O mato do país Ainda que não seja Elegante a tarefa Mas é porque É trabalho Que tem que ser Feito Tá bom pessoal Vamos lá É isso aí Agora sim Eu faço meu jabá expresso Agradeço Presença de todo mundo Peço para entrar no site www.saimdabolha.com.br Clicar no botão Follow Ou seguir a gente No Spotify Podcast Google Podcast Apple Podcast Ou no Youtube Clicando lá no sininho Dando um like Ou comentando no episódio Para dar uma ajudada Nas estatísticas também Pede para fazer o share Do episódio Se vocês gostarem E contar para os seus amigos Se vocês estão acompanhando O podcast Cabeça Direita Limpinha Supimpa Que detesta Abomina O politicamente correto E cada vez mais Os progressistas O que mais que a gente tem A gente pede também Para vocês darem uma passada Lá no nosso Do site do ebook O trailer www.trailer.com.br www.trailer.com.br Que a gente fala Das ratazanas Desculpa Foi mal A gente fala Dos truques Da imprensa Para que a gente Seja desinformado E por exemplo Ache que ataques Com granada No seu país Não seja nada demais É isso que acontece Esse tipo de coisa É o tipo de assunto Que a imprensa Adora jogar Para baixo do tapete Fazendo mudanças Na linguagem Muita 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 Metalinguagem O que mais Finalmente A gente vai pedir Apesar de estar agradecendo Falando Pô Vocês são incríveis Eu não vou parar De pedir Vou pedir para vocês Considerarem uma doação Aí no nosso Pix Pode ser 1, 2, 3, 5, 10 10 milhões de reais Pingado no ex seco Ou 1 real por episódio Que ajuda pra caramba O código fica Nas postagens O código do Pix Fica nas postagens E o QR Code Fica lá No selinho Do Youtube Ainda assim Vou reforçar A gente agradece demais Porque vocês são O saindo da bolha Muito, muito, muito obrigado Vamos lá Semana começando Fiquem todos Muita paz Muita saúde Por favor Fiquem todos Muito, muito Mas Super, super Egal Saindo da bolha